Pronto, vortemo, guys, vortemo, 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 vou jogar first person aqui agora, solo, pá. Uh, peraí, o Jafinho tá aqui? Você vai jogar aqui, viado? Olha só, o menino aí. My hands will roll, my hands will hold the world, buddy, whoa. Pára, 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 pára. E aí, Chucky? E aí, lindo, meu coração. De novo eu não consigo falar pelo Mickey aqui, tá? Se não bugo da live. Deixa eu ver, ó, deixa eu testar. Teste, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, R$1. Uh, viado. Será que a live ficou com som? Será que a live ficou com som? Não sei. Galera que tá na live, tem alguém aí? Que eu tinha fechado, tava com uma galerinha. Nossa, véi, se deu certo é coisa linda de meu Deus do céu, mano. É, graças a Deus, meu Jesuszinho, né, véi? Meu Deus do céu. Você me pegou de surpresa, mano, eu tava atualizando o meu passo aqui e eu ia fazer faxina. Aí você me chamou, aí deu uma coceira no bilicutico, né? É o que tem que jogar. Isaac, você tá ouvindo aí, Paquito? Você que tá aí de novo? Tá ouvindo de boa? O que foi? O que foi? Cocola. Cocolinha. Podêita porra. Olha o monstro solidariedão. Vamos construir a fibra agora, vamos construir a fibra. Trapézia descendente, rapaz. Trapézia descendente, rapaz. Já vou chegar mostrando que eu sou pro. Já vou morrer na primeira trocação, entendeu? Que é pra mostrar a minha qualidade de jogo. Ô, pergunta a você. Eu sei que você e os caras estão ouvindo. Pergunta aí se eles estão ouvindo eu. Aliás, é isso aí. Você entendeu. Eu não sei se é hora que eu ligo o mic aqui e ele fecha lá. Minha voz também aí? Nossa, sua voz eu tô ouvindo de boa. Nossa, tá caindo na galera aqui, velho. Tá em cima do outro prédio. E aí, Nicolas? Do outro lado? É. Mas tem nego que caiu aqui embaixo também. Vou buscar. Mano, o cara deve ter caído no chão e morrido, velho. Você já atirou nele? Sim, ele tomou três tiros e caiu. Tá tomando um biricutica aqui embaixo. Tem um cara atirruxando, velho. Tem um cara atirruxando, velho. Ai, carai. Ai, carai. Vou correr pra cidade aqui. Já derrubei, já. Tô sem arma, mano. Derrubou? Derrubou. Vou matar um soco. Ai, carai. É bote, é bote, é bote. Pega o bote aqui. Pega o bote aqui. Calma aí que tem um cara... Pega ele aí. Nossa. Tô sem bala, tô sem bala. Tem uma pá de nego aqui, tuto. Pera aí que eu tô indo aí, velho. Calma aí que eu tenho um cara nas minhas costas. Tô sem bala, cusão. Eu matei um que tava perto da parede aqui. Não sei se era isso que tava mirando em você, mano. Onde você tá, seu Gui? Eu não tô te vendo. Tô aqui embaixo. Não vai pegar não, filho da puta. Sai fora. É bote essa porra. Vou matar um soco, esse filho da puta. Aê. O Enzo tá achando o bico aqui, mano. Vendo eu me ferrar, velho. Caralho, velho. Ó, se os caras não tiver alguém parado... Cês tão me ouvindo? Galera da live. O menino liveiro. Eu tô falando com vocês. Tchutchokakai, cê tá falando com vocês. Tá ouvindo? Ah, então tá coisa linda. Tão me ouvindo lá. Dá um tiro pro ar aqui, pá. Aí sim. Véi, cê tá com pouco live aí? Não. Tem o cara aqui embaixo. Opa, cadê? Dá pra correr lá pra trás. Acho que é bote. Parte de trás da escola ele foi? Lá pra trás da piscina que ele tá. Hum, peraí. Eu tô aqui embaixo. Você foi buscar ele também? Já. Aí, cachorro. Eu acho que era outro que tava aqui, viu? Porque esse daí tava com a roupinha preta. O que tava aqui era com a roupinha azul. Fica ligeiro com as costas aí. Morou. Opa, 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 opa. Não, é o meu. Cadê ele mesmo? Tem gente aí? Tem. Tem lá nos prédios lá, véi. Ó, mataram o maluco ali. Sabe o que é foda, my friend? Eu tô... Aqui na piscina não tem ninguém. Tá, tem nos prédinhos aqui, onde eu tô indo. Tem algum biricutico aqui? Tem, rapaz, aqui. Tô chegando. Tô chegando aí. Cara, tá lá na janelinha. Você tá vendo ali, galera? Ali, ó. Menina lá na janelinha ali, ó. Posição, dá posição. Tá dentro do prédio, hein, hein? Meu pai, amado. Balita? Quatro bala, quatro hit e caiu. Peraí, que eu tô dando uma luteada aqui, Tô indo aí. Tem mais um aqui, véi. Em algum lugar. Por que que eu sou chato, Nicolas? Tô falando com você, por que que eu sou chato? Porra, chatão mesmo. Ixi. Caca é chatão mesmo. Ah, eu tomei de doze que morri, véi. Vou morrer. Ah, que viado, truta. Não, eu derrubei o cara, o outro apareceu de doze, véi. Me deu um tiro de doze. Tá no prédio? Tá, tá no segundo andar do prédio. Tá revivendo o amigo dele ali, tá em cima. Que pau na beira, véi. Oi, Nicolas. Fala, Nicolas. Oi, Nicolas. Ele tá na sua esquerda aí, Jeff. Em cima. E aí, Galígia. Eu tô jogando com o Jeff só porque ele é meu brother, mano. Pra gente dar uma risadinha. Tava jogando só lítio. Que agonia, véi. O maluco me deu um tiro de doze, truta. Agora eles vão ficar casinha, certo? É, ruxa eles aí. Você tá de tampição. Tá de tampição. Não, tá carregando. Ele tava aí em cima na esquerda. Na esquerda aqui? É. Mais um pra cima ou tá aqui? Tava aí. Mas eu acho que ele tá mais um pra cima agora. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Mata esse porra aí, velho. Aí, o outro tá na esquerda. É o mais pino. O outro é o mais pino. Não, mata o da esquerda. Vai, cara. Vai, cara. A gente tá aqui. É bot. Mano, travou, travou. Tem um cara em cima na esquerda ainda aí, acho, véi. É o que eu tinha derrubado aí, veio aquele outro bosta ali. Ó, tá na direita. Tá se curando. Aí. Aí, era esse daí. Tem um entrando no prédio, na direita, na esquerda agora. Vai subir a escada. Mano, que raiva esse maluco ter me dado um tiro de doze e me derrubado, truta. Merda, véi. Pino do caralho, véi. Mas vai que vai. Tomar um. Não, relaxa. É que eu derrubei um, aí eu derrubei outro. Aliás, aí eu derrubei o mesmo de novo. De novo, tipo, só que o cara veio, ele deu um tiro só de doze e me deu full hit, manja? Se ele não tivesse dado um tiro só, ele teria morrido. O pau comendo, véi. O pau comendo e o celular travou, véi. Desesperei aqui, eu falei, caralho. Você gastou uns dinheirinho no jogo, véi. Você tá até com skin na SCAR. Não, essa skin da SCAR eu ganhei, mano. Ô, louco. Naquele bagulho de caixa de soldado, tá ligado? Sei. É temporária. É um dia só. Ah, é? Ah, que bosta. Achei que era forever. Não, se fosse forever, eu tava feliz, tava, mano. Tava contente pra caralho. Acho que eu vou dar uma subida ali de cima, vou dar, vou ver. Acho que cair pra safe já, não. Deixa eu dar uma marcada ali em cima. Não, você podia subir pra Rosó, que você acha umas emotion ali. Caiu com quantos kills? Acho que tava com oito, véi. Por aí. Caralho, você já tava com oito kills, mano? Acho que sim, não dá pra eu ver aqui, né? Acho que tá com oito kills. Caralho, véi. Eu tava com três. Eu tô com três, mano. É, eu só... É que aquela hora eu fiquei sem arma também, né? Triste, véi. Mano, eu correndo. Mano, eu devia ter gravado, véi. O quê? Eu correndo dos caras, véi. Brincando de pega-pega, tu maluco. Véi, eu correndo que nem um condenado. Dando a volta no maluco, parece que ele tá brincando de isso. Ciranda cirandinha. Pô, Isaac, obrigado, lindão. Obrigado, mano. Caiu alguém do seu lado aí, anda só pra frente aí, véi. Vem, caralho. Tava olhando o mapa. No cu, no cu. Tem um na sua esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Abre a mira, viado. Que agonia, tirando sem abrir a mira. Tem que treinar a abrir a mira. Cadê o claw mode aí, menino? Aí, ó. Aí, ó. Toma. Lá no cu. Tem lá na escola, lá. Pra frente da escola. Vou pegar um cubre aqui. Tá vendo? A gente também dá treinamento aqui, ó. Ao vivo, Isaac. Tá difícil, vendo? Tá batendo a cabeça na parede. Não, cara. Eu tô ganhando o movimento aqui, porra. Entendi. Opa, achei. Sinto dele, abaixo o celular, viado. Ah, você não usa giroscópio, né? Eu não sei. Esqueceu? Esqueci, esqueci. Aí, seus tiros tem que ser precisar. Você tem que abrir a mira e... Já era. Olha ele ali. Olha ele ali, no murinho. No murinho. Achei, achei, achei. Olha o outro ali, ó. Trás. 3, 2, 1, apareceu. Boa. Ah, velho. Eu não devia ter tomado um tiro de 12, mano. Que agoninho. Cara ruim pra caralho. Não. Cara ruim pra caralho. Me dá a porra de um tiro de 12, velho. Pois é. Pois é, tá vendo? O bom é que você ficar jogando em primeira pessoa, você vai jogar em terceira, você vai achar mó fácil, velho. E tá sem travar aí? Tá de boa? Carrega aí que você tá sem bala. É, é foda. É isso que ia acontecer no meu outro, que eu ficava pistola. Pode correr com a arma, mano. Minha patente, Galígia. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei mesmo. Porque, tipo, eu fico jogando. Eu fico jogando solo, FPP. Aí eu jogo squad e FPP. Aí eu jogo squad e duo. Aí eu jogo... Ô. Aí eu jogo FPP e duo. Aí eu jogo TPP solo. Aí eu jogo TPP e squad. Eu jogo TPP... Entendeu? Eu jogo, tipo, os três... Acho que o máximo que eu tô, acho que é platina 2, velho. Em algum deles. Eu não sei qual que é, não. Mas eu, sinceramente, eu não ligo muito pra essa questão de ranking, não, velho. Até porque, tipo, um cara que ele fica jogando, tipo, no modo bunda mole. Que ele fica dentro das casas e tal. Aí, tipo, se ele chegar no final, ele vai subir de ranking, tá ligado? Eu prefiro... Prefiro muito mais, tipo, jogar... Aprender a jogar sendo mais agressivo. E jogar direito do que ficar... Ó, aí tá aí na frente da igreja. Do que ficar... Jogando pra subir ranking, imagina. Esse patrão é em cima, cuidado, velho. Aí, esquerda, 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 esquerda! Tá aí do seu lado, velho. Tá aí perto. Tá pra direita agora. Direita. É, ele tá por aí. Esse é outro. O que atirou é outro. Aí, ó. Ah, perdeu o frag. Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda. Sua esquerda. Você só ajudou, cara. Tá em cima do prédio, eu achei ele. Direita agora. Direita, direita, direita. Direita. Vou começar pra direita. Lá pra 195, mais ou menos. Ali, ó. Ali na árvore, ó. Direita, direita. 255. Passou. Aí, ó. No meio da moita. No meio da moita. No meio da moita. No meio da moita. É, sua moita da direita. Direita. O carinha agachadinho, velho. O maluquinha agachadinho na moita, velho. Ai, caralho. Esse jogo me mata de rito. O que é isso aqui que eu ganhei? O que isso aqui faz? Junte 10 para que era um cupom de travessura. Rachei. Ó, deixa eu ver os rankings aqui. Você que perguntou pra que tão? Ó, platina 2. Platina 2. Platina 5. Bronze 2. Aqui o bronze joga muito pouco o dupla. Bronze 2 e ouro 5. E aí, lindo. Mano, eu tava dando muita risada. Você quer jogar terceira pessoa? Primeira? Empolgou. Olha lá, tá vendo? É um menino monstro do joguinho. Perigosíssimo. Mas, ó, você gastou dinheiro no jogo já que eu tô ligado. Porque essa mascarazinha que você tem é quem gasta dinheiro, viu? Você não me engana não, viado. Essa bandana aí, ó. Então. Não, é 80... Então, mas gastou dinheiro no jogo. Isso que eu quis dizer. Eu acho que eu vou comprar também. É 80 conto, né? 30? É 600 ou... Ah, por que que é esse aqui? Eu desbloqueei até sem recompensa. Mas o que que é a diferença aqui desse Elite Upgrade Plus aqui? O que muda? Ah, por que que é isso aqui? Sim, sim. É que eu tô pra pegar a roupa de Havaiana, velho. Quero ficar jogando com a roupa de Havaiana, manja. Um, você ganha 25, outro ganha 25. Ah, entendi, rapaz. Mas é só isso que muda? Tipo, o pé fica douradinho do mesmo jeito? Sim, é de cima e é de baixo, né? Sim, é de cima e é de baixo, né? Não, então, tipo, se eu comprasse esse daí dos 25 levels aí. Ah, é a branca! Peraí, essa branca... Peraí. Essa branca aqui, ó... Cadê essa porra? Ah, não, esse aqui é conjunto... Conjunto da Rainha de Luta. Não, não é esse aqui. Qual que é o radioativo? Dá pra eu ver? Chama como? Fala, Eric, beleza, mano? Seja bem-vindo, meu querido. Jaqueta anti-radiação. Uma branca. Ela tá onde? Ela tá no nível 20. 20. Ah, mó feia. Eu achei que era outro. Ah, eu acho da hora, velho. É que eu quero a roupa Havaiana aqui, ó. Havaiana é louca. Você viu lá no Light o Razziskin que tem? Não, não cheguei a ver, não. Essa aqui é legalzinha também, velho. Essa conjunto do Faroeste. Sim, aí no Light tem o... Como é que chama? Quando você completa o passo, pra você resgatar, é uma roupa de marinheiro, velho. Que da hora. E aí, só que assim, o Light da hora, sabe o que é? É que você alcança o nível máximo do... Do PES, do PES. Ah! Entendeu. Vai, velho. Vamos jogar aí. É, eu vou sair aqui, mano. Vou fazer o almoço aqui. Tá, então faz o almoço aí, depois você volta. Demorou. Chama o... Chama a galerinha da live aí, caralho. Chama os moleques pra jogar com você. Os moleques. Eu só vou pegar mais um rank aqui no solo aqui, depois eu jogo com a galerinha. Demorou. Valeu. Valeu, eu vou jogar a tia aí, mano. Imagina, é nóis. Beijo. É nóis. Beijão, gatão. Manda um beijo pra Rebeca. Pode deixar. Tchau, tchau. Até mais. Tem mais alguma missão que tem que fazer aqui, sei lá, no arcade da vida? Complete 10 partidas no modo arcade. Não, guys, não vou jogar agora. 10 partidas no modo arcade. Vamos lá. Senão, né, vai que eu começo aí o jogo, aí a comida chega. Aí já tá ligado qual é que é, né? Então é bom, eu vou jogar essa aqui, a comida chega, aí eu como, aí eu volto, aí segura nóis. Queria saber por que os bonecos ficam careca, velho. Nesse modo aqui. Coitado dos bonecos. O cabelo da minha bonequinha é tão bonitinho. Será que dá pra diminuir isso aqui? Ah, aqui, velho. Pronto, era isso que eu precisava fazer, mano. Aí dá pra eu deixar aqui de boa. Deixa o boneco caindo lá. Só usar o E aqui também, ó. Jari, jari, jari. Tá rolando umas tretas já, rapaz, velho. Spray, bom. Nossa, bem melhor, velho. My friend. Outra vida agora, hein? Outra vida agora, hein? E aí 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 Mataram o maluco, ele já O cara não tá deitado não, né? E aí E aí E aí E aí Essa arma de longe é horrorosa, velho. De perto, compensação é uma maravilha. Agora, de longe, rapaz. E aí E aí Vou dar a cara e vou matar esse maluco. Tomou o HS Tomou o HS, mas não morreu. Nossa, velho. Olha esse cara onde tá, ó. O maluco tava agachado Deitado Mano, esse modo aqui, tipo, é DM, tá ligado? É pros caras cair e treinar, tipo, movimentação Etc e tal E os caras ficam agachados, velho. Deitado Na árvore truta Na árvore truta Tá porra, tá de DMK, velho. Chegou a comida aqui, guys. Matar mais um cara aqui Matar mais um cara aqui Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL